Quando eu canto é para aliviar meu pranto E o pranto de quem já tanto sofreu Quando eu canto estou sentindo a luz de um santo Estou me ajoelhando aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo no coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida minha súplica Mensageira sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto A morte me percorre E eu solto um canto da garganta Que a cigarra quando canta morre E a madeira quando morre Canta